Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da serrana e onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas A cidade de tanto brincar de médicas Rose era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta O ônibus entrou no planalto central Ele ficou bestificado com a cidade saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, apendi o escateiro Ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastardo do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Eu santo que isso até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como o Pablo ele ia se virar Relaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho, bom E João do Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, apresentava a asa norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sorumava a influência Dos pozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo Cristo era bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele e pra ela o santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é prazer que vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta integrosa e diz que espero na resposta Uma resposta do João Não bota o bom pai em bancas de jornal Nem em colégio de criança Eu não faço não E não vou ter um general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa com um limite Com um peixe de ascendente escorpião Mas antes disso aí com ódio no olhar O velho disse você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que o santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com o pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar O pavo trazia o contrabando da Bolívia O santo Cristo se revendia em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecia por lá Ficou sabendo dos planos de santo Cristo E se decidiu que com João ele ia acabar Mas o pavo trouxe o mal e tinha seu vinte e dois O santo Cristo já sabia atirar E disse de usar armas só depois que Jeremias começasse a brigar O Jeremias maconheiro sem vergonha organizou Alconhe fez todo mundo dançar Se viginava mocinhas inocentes e dizia que era quente mas não sabia rezar E o santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou me embora Eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez O Maria Lúcia O Maria Lúcia O Jeremias casou E um filho nela ele fez Santo Cristo Santo Cristo era só áudio por dentro Então Jeremias por noelo ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia em frente E aula de quatorze é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que bronte sem o meu amor E o santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas e acertou O santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruzir ou si que estou aqui E só chegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Enchecer 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão O santo Cristo com a Enchecer 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João, seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com dia a ter Ele queria, era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz É só É só É só Obrigado. Obrigado.